Além de serem os jogadores mais velhos da equipe, Magic e Bird também eram os mais venerados. Chegaram juntos à Liga em 79 e criaram uma rivalidade que redefiniu a NBA. Nesse processo, a admiração mútua cresceu entre eles. Em 92, eles dividiriam o mesmo lado da quadra, mas essa oportunidade surgia no fim de suas carreiras. Bird entregou sua alma ao jogo, mas após 13 anos, estava sendo traído pelo próprio corpo. Magic convenceria seu velho amigo a jogar, mas no começo da temporada 91-92, o próprio Magic foi forçado a se aposentar ao descobrir que era portador do vírus HIV. Ele recebeu alta para jogar as Olimpíadas, mas isso não impediu que o medo circulasse entre os atletas. Porque ninguém sabia o que a doença era, sabe? Eles diziam que você recebeu um pouco de sangue, você tem HIV, um brilho em você, sabe? Eu nunca comprei nada disso, sabe? Eu só continuo indo, e isso é o que o Irving decidiu fazer, só continuar pressionando, continuar indo. Ele caiu rindo. Magic. Lá de fora, direitaço! Magic Johnson! Um, dois, três, ele, Magic. 138 a 106. A Zanha Thomas. Estão querendo infernizar agora, hein? Os dois jogando com muita vontade. Michael Adams, do Washington. Magic, direto Magic! Direto Magic! Olha o Magic ali. Talvez os últimos instantes. Que jogada, que jogada! Dois, Mutombo. 143 a 109. Um minuto e 58 segundos. As feras se libertaram. Estão ali jogando à vontade. E aí que você vê a qualidade do basquete deles, né? Willis. Belo giro, belo giro. Vai, Magic! Vai, Magic! E que tenha forças para jogar a Olimpíada de Barcelona. É um presente que dá a todos nós. Milan! 146 a 111. Vamos caminhando para o final desse grande espetáculo. Lá dentro, lá dentro, lá dentro. Mais dois pontos. 146 a 113. O jogo realmente não para. Magic. Olha só que assistência! Que assistência dele, 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 Magic! 148 a 113. E o Johnson. Ele falou para o Michael, eu quero esse desafio mano a mano com a Azaia Thomas. Ele falou, sai daí! Quero ver o Azaia passar. E ele está enchendo a paciência do Azaia. Está falando, vem! Vem que eu vou tomar essa bola! Olha só o espetáculo que os dois dão! Grande Azaia! Beleza, beleza! E o Magic conseguiu! Conseguiu porque estourou o tempo. Olha só o pacífico! São momentos memoráveis, memoráveis desses gênios! 150 a 113. Agora ele quer o Jordan. Chamou o Jordan. Olha lá! O Jordan faz de conta que não quer. Público de pé. Quero ver agora. É no mano a mano. É no mano a mano. Joga, joga, joga! Não cai! Não cai! Ele olha para o Jordan e ri! Esse homem incrível! Ele sozinho faz o espetáculo em Orlando! E agora o Jordan não quer que ele jogue. Drexler. Deu para o match. Vem o Azaia. Ele quer que os outros saiam. Vai arremessar de três. Sexta! É o maior do mundo! Impressionante, Magic, desse final! Dá um show! Público de pé! Não tem mais jogo! A festa é dele, 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 dele! Que coisa fantástica que nós vimos! Magic Johnson! Sexta, cinco, três. Tres minis! Minha carreira foi realmente over. E foi algo que eu pensava que precisava acontecer para nós ambos. Para a médica, especialmente após um ano sem jogar, a vitória teve um significado especial.